Ó como é que eu tô aqui, me pegaram, surpreenderam eu sozinho, ó, me quebraram todinho de pancada, me ameaçando com revólver e pistola, viu, revólver e pistola, e falou que pegou eu, que agora vai pegar Edivaldo e vai quebrar, que é pra tirar o povo de lá agora, que a gente vai tirar na tora, que a justiça não quer que tire não, mas eles vão tirar na tora, que a gente tá pensando que eles vão perder a fazenda, eles vão perder a fazenda pra nós não, me chamou de corninho, viadinho, aí eu falei que era eles, quando eu falei, eles revidão, me deu colonhada de pistola na cabeça, na cara aqui, esse tipo colonhada de pistola, chute, eu me defendi, não tô mais arrebentado porque eu me defendi muito, e aí pra poder me dominar, aí juntou os dois, me arrastou, me arrastou pela perna e me jogou no chão, aí me deram um bocado de chute, depois de eu no chão, ainda me deram um bocado de chute, tapa na minha cara, e meus peitos, coronhada aqui no meu percurso, chute, então eu tô falando aí pra você, pra você ver aí, ver, tomar providência aí, rapidão, ver que conseguem, tá em contato logo com a polícia aí de Itaitei, bota aqui pra pegar os caras, que os caras tá tudo armado aqui, não ainda foi embora ninguém, tá tudo aqui, então você vê o que é que pode fazer aí.